Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui Joyce Hasselman, a sua deputada federal, deputada federal do Brasil e hoje aqui na Terrinha, aqui em São Paulo, para participar de uma série de eventos muito importantes e eu quero destacar dois deles. Um hoje eu vou mostrar para você que eu já participei, que foi a abertura aí do dia D dos municípios, prefeitos aí de todos os municípios de São Paulo reunidos para discutir medidas importantes para os municípios, necessários para os municípios. E claro que na abertura eu falei da nossa Previdência, do nosso texto da Previdência, da nossa nova Previdência, que é o que nós precisamos realmente para destravar o nosso país, para destravar os municípios. E eles também me pediram apoio aí à PEC 56, que é a unificação das eleições, né gente? Olha, isso aí para mim são favas contadas, desde que eu me entendo por gente no jornalismo que eu já defendia uma unificação aí das eleições. Mas eu acho que vai fazer muito bem para o Brasil, sem contar que causa uma economia danada, tá bom? Dá uma espiadinha aí na minha conversa aqui na Assembleia Legislativa, agora há pouquinho, e eu já estou indo lá para a APA Show, também participo da abertura aí. E com muito carinho falo na APA Show aí com todos esses empresários que movimentam essa área aí de supermercados, tá bom? Beijo, até mais tarde. Olá, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui. Já vou avisando de antemão que eu vou fazer igual o Cintzin lá no meu interior, igual o Cachorro Magro, que eu vou ter que sair correndo. Eu agradeço o convite, presidente, e cumprimentando o senhor, cumprimento a todos aqui. E é bom ver São Paulo inteiro aqui. Nós temos o Estado de São Paulo inteiro representado aí pelos prefeitos. E é bom que a gente curta distâncias. Eu e os prefeitos passam por mim e falam assim, você foi bem votada lá para o município, viu? Oh, você teve muito voto. Eu sei que isso é bom, mas tem uma responsabilidade danada, né? Junto com esse foi muito bem votada lá, então eu tenho uma responsabilidade com cada um de vocês. E confesso que eu não tinha agenda, eu estiquei, me virei os 30 para conseguir estar aqui com vocês em alguns minutos. Estou penegrinando todo o nosso país em busca de apoio pela nova previdência, né? Eu sei que aqui em São Paulo essa situação é um pouco mais confortável para defender a nova previdência. Os munícipes, as pesquisas mostram que o nosso munícipe, o nosso eleitor, o nosso cidadão daqui já entendeu que a gente precisa de uma reforma, já entendeu que tem que fazer alguma coisa, porque não tem dinheiro de absolutamente nada. Vocês sabem disso muito melhor que eu. Hoje o prefeito não tem um centavo para investir em absolutamente nada, é um negócio absurdo, né? Virou ali um pagador de contas e mantendo o que tem lá e lá. E a gente precisa mudar, ele deve ter essa lógica. É impossível, é impagável tudo que nós produzimos de riqueza, mais da metade e ir para o mundo da previdência. Não deve. A conta não vai fechar nunca. Vai fechar nunca. Então nós precisamos, né? Eu tenho, até peço desculpas por estar pouco no estado de São Paulo, mas eu abracei essa causa e estou rodando o país inteiro. Então, de norte a sul do país, na caravana da previdência, justamente buscando apoio. E buscando que tipo de apoio? Não é apoio só para o parlamentar lá dentro, que vota conosco, na Câmara dos Deputados, o deputado federal. É óbvio que o final é isso, nós queremos é aquele voto. Mas eu preciso do apoio de todos, do apoio dos prefeitos, do apoio dos vereadores, do apoio dos deputados estaduais e principalmente do convencimento da população. E é essa retroalimentação do contato direto com o município que vocês podem fazer. Porque vocês estão lá, vocês sabem aonde cada meta, em cada município de vocês. A situação é diferente. Cada um, dentro do seu quadrado, sabe para onde ir, sabe o comportamento do seu parlamentar. E vocês podem pressionar o parlamentar das suas bases. Porque tem culto parlamentar que diz o seguinte, ah não, a gente não vai votar, mas eu não sei, o Toro está em cima do muro, ou quem vai crescer demais a nova previdência. Se emagrecer demais a nova previdência, a gente não vai ter o impulso para fazer o que nós precisamos. E vem um pacote de bondades para os municípios e estados, que é maravilhoso. Vai ser a alforria dos prefeitos, que vão poder, de fato, prestir seus municípios. Quando a gente fala da reforma tributária, que vem na sequência, não tem como fazer tributária sem fazer a meta da previdência. Senão a gente vai ficar enxugando gelo. Não adianta. Muita gente me cobra, viu? Pode, tudo. É, os prefeitos todos aqui. Ah, mas por que vocês já não mandam tributária? Gente, se você tem uma mangueira furada e você põe mais água dentro da mangueira, o que acontece? Sai mais água pelo buraco. Então não adianta a gente ficar enxugando gelo. Tem que resolver o principal problema, que é a previdência. E aí sim, já na sequência vem uma pancada. Vem a tributária que está debaixo do braço do Paulo Guedes. Está doidinho. Mas hoje ele vai ter aquela reforma tributária embaixo do braço. E é o que vocês tanto sonham, que é um facto federativo decente. Não essa humilhação. É uma piada. É uma piada o que nós temos. Para estados e por cílios. Você sabe quanto que vem da União para o estado de São Paulo como um todo, impostos federais e precadais? Meio por cento. Meio por cento, gente. É o que volta para o estado. Eu estou falando do estado. Você imagina quando você vai lá para o município. Meio por cento. É uma violência. É íntegro. Você produz, 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 produz. Manda. Sarte lá vai para onde. Eu sou defensora de um estado cada vez mais enxutinho. Menorzinho e magrinho. Porque eu acho que estado grande só serve para criar burocracia. Para mais nada. Para emberrar a vida. Então, a gente tem que deixar o estado bem magrinho. Fazer uma lipo no estado brasileiro e deixar o estado bem magrinho. Mas eu preciso, objetivamente, da pressão de vocês em cima dos parlamentares, incluindo-os da oposição. Incluindo-os da oposição. Porque a reforma da Previdência, ou a nova Previdência, como nós chamamos, vai resolver o problema de todo mundo. Não vai resolver o problema dos partidos alinhados com o governo apenas. Ou os prefeitos que estão alinhados com o governo. Vai resolver o problema de todo mundo. De município administrado pelo PSL ou administrado pelo PT. Então, esse é o assunto que tem que nos unir. Independente da questão partidária. Não interessa. Ah, eu posto para o presidente. Legal. Eu posto para o presidente. Também me interessa. Não é isso que está a discussão. Essa reforma não é para um governo. Se fosse, a gente resolvia um negocinho ali. Dava um tapa ali. Fazia uma reforminha na IQ3. Para durar quatro anos, oito anos no máximo. Acabou. Não. O nosso planejamento é de 20 a 30 anos de segurança. Para que nós possamos ter a segurança. De mexer em tudo que precisamos mexer. Como a tributária e o pacto federativo. E para que a gente tenha o olhar lá de fora. Do investidor voltado para o Brasil com segurança. É muito diferente quando alguém está com o bolso cheio de dinheiro. Tem alguns bilhões de dólares. E quer investir no Brasil. Ou em qualquer país que seja. Que ele vai olhar e vai dizer. Opa, esse aqui, durante 20 a 30 anos pelo menos. Está redondinho. Eu sei que esse país não vai quebrar. Então, eu vou colocar o dinheiro ali. Ou ele olha e fala. Ih, esse negócio aqui está. Não sei se vai quebrar. Se não vai. Vai, cara, não vai. O que nós queremos é fazer um país gigante. E nós só vamos conseguir fazer um país gigante. Estancando esse rumo. E dando força a vocês. Comandantes dos municípios. Comandantes dos municípios. Então, vocês que estão juntos da população. Vocês têm que ter a bala da agulha. Têm que ter o dinheiro na mão. Para poder fazer investimento. Até porque vocês sabem o que a população de vocês precisa. Então, esse assunto. A nova presidência. É um assunto que merece o pacto nacional. Suprapartidário. Eu tenho conversado, gente, com todos os partidos, eu tenho conversado com governadores da oposição, eu já fiz um giro pelo Nordeste, batendo na porta dos governadores, e a primeira frase que eu digo é, governador, eu venci no palanque, agora eu represento os brasileiros de São Paulo. Então, aqui não é mais eleição, acabou, vamos conversar sério agora, é pelo povo, aí pronto, aí desabro, todo mundo desceu e falou, aí vamos conversar aqui. E a situação é terrível, a situação é terrível, a situação de vocês nos municípios, nos municípios brasileiros, é terrível. Então, nós vamos resolver um problema que é o problema de todos, é o problema de vocês, é o problema dos seus municípios. Para os municípios, é uma bênção essa reforma, para os estados também, só que tem gente que se for lá na conta, é tirando o pé. Então, o que vocês como prefeitos, gestores, comandantes de municípios, podem fazer para ajudar, eu sei que vocês, a grande maioria aqui, já inclusive assinou uma carta de deputada, que apoia, que está junto, mas eu preciso de engajamento, eu preciso que vocês peguem o pé dos deputados. Os deputados da região de vocês, e digam aqui, você não vai ajudar a quebrar meu município, eu quero que você vote a favor. Não precisa ficar fazendo discurso lá, como eu faço, a favor da Previdência. Às vezes o parlamentar se sente constrangido, não quer defender, não precisa defender, mas vota a favor. Eu só quero voto. Até com gente que é da oposição, que fica lá marhando a Previdência dia e noite, às vezes discurso no meu ouvido, ó, mas eu vou votar a favor, tá? É só mexer aqui no BBC, no Rural, que eu vou votar a favor. Tá bom, então faz discurso, não interessa, eu quero é voto. Eu quero é voto, eu quero pelo menos 340 votos fechados para a Previdência. Não são os 308, não, é 340, fechadinhos. E eu preciso de vocês desse engajamento, porque vocês também precisam da reforma. Vocês precisam do rumbo sendo fechado, estancado. E vocês precisam do dinheiro chegando, para que vocês possam de fato administrar o município. E não virar um grande zelador de um condomínio gigante. Não é isso. Essa não é a função do prefeito. Não é só essa, é também essa. Mas hoje, como está todo mundo engessado, como diria também lá no meu interior, se tem um gato para puxar tão rápido, minha avó faria isso, eu falaria isso, ó. Nós não temos um gato para puxar tão rápido, não tem dinheiro. Mas nós podemos virar esse jogo. E a gente só consegue virar esse jogo num grande impacto pelo crescimento do nosso país. Agora é hora de esquecer qual parte dá. É hora de esquecer se o partido abre, esse ou desse, se gosta do presidente, se não gosta do presidente. Se queria outro, se vai querer outro daqui 4 anos, se vai querer o mesmo. Você não interessa. Agora a gente tem que fazer um raciocínio bem cartesiano e matemático. A gente tem que pensar em números. Números. Qual é a vantagem? A vantagem é para todos. Para nós, para vocês e para o povo. E essa é uma previdência. E eu já me coloco à disposição aqui, viu, de todos vocês, para inclusive entregar material, para que vocês possam distribuir o nome dos seus contatos, os inquéritos de WhatsApp, Facebook, o que vocês tiverem. E realmente mostra a população. E essa é uma previdência que cuida do mais pobre. Que o que nós temos hoje são os marajás da presidência contra esse texto, essa PEC. Porque por quando então, se a PEC, eu trouxe 45 anos, ganhando 40 mil por mês, vai ganhar mais 40 anos, porque aí está ótimo o jeito que está, não está? Está bom, não é? Aí eles não querem. Então, aquele lobby alto do Poder Judiciário e de outras corporações. É isso que nós temos que enfrentar. Mas eu creio que num pacto conjunto, por um país grande, por municípios fortes, pelo nosso Estado de Dente, vale a pena a gente enfrentar todo e qualquer lobby que a gente está trabalhando pelo Brasil e pelas pessoas que moram nas nossas cidades. Muito obrigada, senhores. Gente, eu peço as roupas, eu vou ter que sair correndo, eu abro ainda para a show. Que é para ser duas horas, ou seja, vai atrasar, né? Porque lá na Expo Centro Norte. Me coloco à disposição, alguns prefeitos falaram sobre o seguinte, ah, eu estou indo no seu gabinete no teatro. Então, primeiro que se tiver muito no gabinete, eu não estou trabalhando. Mas se você for certamente de estúpido, você parar no país e acaba atualizando a sua eleição. Isso é muito. Não favorece ninguém. É caro para o país. E aí aquele negócio, termina uma eleição, já começa a pensar na outra. O que é isso? Então, quanto a isso, eu me entendo nessa questão, porque assim, ó, desde que eu me entendo com gente no jornalismo, nem pensava em política, eu defendo a aplicação das eleições. Então, contos comigo, se é o maior que você tem, é o maior que você tem. É uma oportunidade, o recado do governo federal foi dado, e nós vamos cobrar esse compromisso. A reforma da Previdência passando, o pacto de liderança virá, e a vida dos municípios melhorará. É o que nós esperamos, é o que está? Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.